Formado o quadro de secretariados, inclusive batizados aqui como o grupo da esperança, né prefeito? Isso é importante. O que nós observamos de forma assim bem clara mesmo, a unificação. Aqui nós tivemos forças de esquerda, de direita, vertical, todos embutidos de único propósito. De tirar a baturité do marasmo, embora que nesses seis meses é um tanto quanto difícil, mas não impossível. Eu queria saber como vai ser a metodologia a partir de agora, já que a população marcou presente aqui e lhe deu uma carta em branco, um cheque em branco. A partir de agora é só trabalho, prefeita? Olha, a partir de agora é colocar secretarias para funcionar e principalmente formar um conselho político, porque nós queremos trabalhar ouvindo a população. Não adianta você trabalhar de trás de um birô, de trás de uma cadeira como burocrata, né? Então a ideia é que quando o ano de 2014 terminar, que começar 2015, a gente convoque novamente a população num grande seminário, trazendo lideranças políticas de porte estadual e dessa reunião a gente tire um conselho político para poder respaldar nossas ações. Eu estou muito feliz, realmente é a turma da esperança, a turma que vai alavancar a baturité com a graça de Deus. Esse novo jeito de governar, não se tem sombra de dúvida que no resto dos seis meses é capaz de não deixar a prefeita sair. E aí como fica? Não sei, eu tenho os pés no chão. O que eu quero é, durante o período que eu responder pela cidade, seja ele um período grande ou um período breve, eu possa agir de uma maneira correta e ir agradando a população. Não importa se será um mês ou se serão seis meses ou um tempo mais longo, o importante é agir de uma maneira correta, agradando o povo e cumprindo a nossa missão, que foi a missão que o povo nos deu. Nós vimos muita esperança, não só em você, mas na equipe, no povo presente, mas você também citou muitos problemas, entre eles a falta de medicação e a própria população fala de forma clara que baturité, infelizmente, hoje está um caos. Nesse exato momento, como alguém que está à frente, que pode mudar essa realidade, o que passa pela tua cabeça? Passa pela minha cabeça tomar decisões rápidas e corrigir muitas falhas. Por exemplo, a questão da medicação. Baturité há dois anos não distribui medicação gratuita, muito embora venha recurso para isso. Então a nossa ideia é alugar uma casa na rua principal, onde a população, identificar essa casa como farmácia popular, onde a população possa ter acesso à medicação gratuita. Porque médico já se tem, o programa Mais Médico, ele tornou o médico acessível. Só médicos cubanos, nós temos cinco resididos aqui em Baturité à disposição da população. Então hoje o problema de Baturité não é médico. O problema de Baturité hoje é falta de medicamento. A população é carente, não tem como comprar. A prefeitura recebe recursos e tem realmente que comprar o medicamento e colocar à disposição. Então esse problema da medicação, nós queremos resolver. E temos vários nós, vários gargalos em toda a secretaria. Então vem muita ideia na cabeça, a cabeça fica fervilhando de dez, até porque problemas nós temos vários. Mas nós vamos ter que eleger prioridades e desatar os nós dessas prioridades. Na saúde, eu vejo como o maior nó a questão da medicação. Prefeito, mais uma vez eu quero te estender aqui. Muita paz, saúde, um Natal próspero. Porque 2015, não é só o Baturité que você saiba disso, mas o maciço como um todo e parte da região metropolitana está realmente acreditando e investindo. Porque esse novo jeito de governar, intitulado, batizado por sua equipe, ele não é só um slogan, ele é algo diferenciado. E os resultados estão aí. Em menos de duas semanas você já mudou a forma de se governar. Que Deus te ilumine, boa sorte, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, eu quero desejar muito sucesso, muita prosperidade para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E dizer a vocês que Deus é maravilhoso, Ele olha por todos nós. e que não percam a esperança. Todo problema tem solução, o povo tem que se apegar a Deus, se aproximar mais de Deus. Ultimamente, nós vivemos num mundo essencialmente materialista, né? Onde as pessoas só acreditam no dinheiro. Mas Deus é maravilhoso, Deus é criativo, Deus é surpreendente. Quando Ele quer operar milagres, Ele opera e não tem pra ninguém. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos.